Para já, meu nome é Paulo Pinto, sou aqui de Lisboa, tenho 36 anos e venho falar-me de CIVALITE, uns dois anos venho potencialmente a trabalhar em CIVALITE, passei por duas empresas em que hoje estou de trabalho em CIVALITE, sou responsável por cerca de seis pessoas que trabalhavam em .NET habitualmente, trabalhar em CIVALITE, me dá imenso gozo, porque parece que tem um certo bichinho nas pessoas, as pessoas olharam para o CIVALITE de uma forma diferente, eles olhavam como, ah, isto vai ser um flash dos tipos modernos, não, o CIVALITE acabou a perceber uma coisa muito engraçada, e que as pessoas passaram a gostar. O meu currículo, de uma forma geral, é, comecei também em 96, fiz 340 coisas diferentes, desde gestão de escolas, gestão de contencioso, por causa não está aí, gestão de funerário, e este foi um projeto muito engraçado. Vivo a trabalhar na ISPA 98, fiz o presente gestão de reclamações da ISPA 98, trabalhei para agentes de viagens, fiz um arquivo digital, durante 5 anos andava a importar documentos com uma base de dados, era muito giro também. Fui consultor numa, 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 numa multinacional, a Altran, já trabalhei para escritórios de advogados, fiz aplicativos para escritórios de advogados, e hoje, estou a trabalhar num projeto, neste momento, estou a trabalhar neste projeto, também simplex, que está totalmente em cima de light, no Azure, com o Windows 7, tudo aquilo que nós poderíamos gostar, ou pelo menos as pessoas gostam de tecnologia, e dá-me imenso gozo ter passado por estas coisas todas, ter começado a programar no Visual Basic 2.0, e hoje estar no .NET 4.0, que é uma coisa completamente diferente. Felizmente, nunca passei por um COVOL. Há alguém aqui, alguma vez, passou pelo COVOL e 4GL? Eu não, felizmente, nunca tive que passar, mas, é engraçado, nós olhámos para trás, e não parece ser um tipo, em 96, para não começar a programar, o Visual Basic era 2.0. Não havia grandes coisas, não havia, não havia a internet, não havia os brawls, não havia nada, e hoje, temos uma panóplia de aplicativos, de formas de descrever a aplicação, metodologias que são completamente diferentes, que são muito interessantes. Eu aqui, como o Caio disse, eu venho de falar aqui sobre como criar uma aplicação em Cyberlight. Eu não venho aqui apresentar grandes slides, peço imenso a desculpa para as pessoas que querem cá ver slides, eu não vou apresentar slides, eu vou mostrar-lhe, é assim, as pessoas do roteiro, cada vez que eu falo o Cyberlight, as pessoas o curtem, mas isso é fácil, como é que isso se faz? O que é que eu preciso fazer para desenvolver o Cyberlight? E normalmente eu faço, eu tenho uma apresentaçãozinha básica, em que faço uma pequena, um pequeno de seguimento, em que criam as várias coisas, e depois dizem, é, não, isto é fácil, é precisamente isso que eu venho aqui nos apresentar. Então, eu vou criar um projeto em Cyberlight, modico, ok? Vou-vos mostrar o que é que é o Reasservice, e o acesso à base de algas, vou-vos explicar o que é que o acesso a símbolo do Cyberlight, e vou-vos mostrar como é que é esta questão do MVVM, Model Video Model, dos Binds, tanto de, de, dos dados, como do Binds, dos formatos, e agora eu vou-vos ver o que é que isso vem aqui. Bem, vamos, vamos, vou dar assim uma pequena, um overview, o que é que é o Cyberlight, esta vai ser a parte mais seca da apresentação, espero ver-vos, em que o Cyberlight é um, é um, é um, um objeto que vai, vai correr numeroso. Mas isso, essencialmente, podemos pensar que vai ser que vai correr numeroso. O Flash é a mesma coisa, qualquer um objeto, nós temos que estar um planilho que vai interpretar o Flash, e o Cyberlight vai ser basicamente a mesma coisa. Muito melhor, claro, obviamente. Mas, o que nós precisamos é sempre de um contentor, um container, e no caso do Cyberlight ou do Flash, precisamos de um browser para estar a correr. No Flash, hoje em dia, tanto o Flash como o Cyberlight também pode correr out of browser. Se calhar alguém conhece o Flex, do Flash, acho que é Flex, não se chama. É, Flex. Mais ou menos, ocorre-se o Flash out of browser. E podes ter uma aplicação, não é? E também tens o out of browser. Sim. Podemos correr o Flash out of browser, podemos ter uma aplicação que está a correr em Flash. E nós, no Cyberlight, também temos isso. Também podemos correr a nossa aplicação. E o parte engraçado é que temos quase que instalar a aplicação em Cyberlight no nosso computador, e correr a partir do file, do start, do project, etc, etc, etc. Via service e acesso à base de dados. Antes de continuar por aqui, eu vou realmente criar um projeto, um projeto que é a nossa rede, e vamos começar a criar um projeto em Cyberlight. Vejo-me, como disse na apresentação, é do file do project que nós vamos começar. Não vamos aqui engenhar ninguém. Nem sequer pegar em mãos. Depois de criar um projeto em Cyberlight, a primeira coisa que ele vai perguntar é qual é que é o container. Nós lemos como falei, o container precisa do container, e o nosso container vai ser uma aplicação web. Então, ele vai criar uma aplicação web, e nós vamos dizer que isto é porque este é um web. Pode ser um web vc, pode ser uma aplicação web normal, pode ser aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês tiverem mais à vontade. Esta vai ser a versão que nós vamos criar. Pode ser o Cyberlight 4, vim fazer o Cyberlight 3, não me conheço, obrigado. E vou fazer o enable do re-service. O que é que é o re-service? O re-service é a forma que o Cyberlight tem de comunicar com um repositório das apps. O Cyberlight vai ser algo que vai estar a correr no browser, vai se fazer, o cliente vai dar um download para ele, vai ficar do lado do cliente, e depois é preciso comunicar com o servidor para buscar os dados. E qual é a forma de o fazer? É re-service. O re-service não é mais do que um web-service muscular. É um web-service, na realidade, mas com as funcionalidades novas, com as funcionalidades mais muscular. Tem o muscular, um bocado, o próprio web-service. Esta é a apresentação mínima. Nós temos CIM122 projetos, quando criamos o projeto Cyberlight. Temos o projeto Cyberlight, propriamente digo, e temos o projeto Web. Em que ele vai carregar as nossas páginas, HTM e ALS 3X, que vão conter o nosso objeto Cyberlight. Vou abrir aqui, por exemplo, o HTM. Vou-lhes mostrar. Para além de uma série de coisas que tem aqui, aqui em baixo, este pedaço, que está aqui, é muito parecido àquilo que nós colocamos o sensor com um flash. É um objeto, só que este é um objeto com características diferentes. Vai dizer aqui uma série de informações sobre o objeto que vai ser carregado. E, aqui em cima, nesta aplicação, este Cyberlight Application 2, o que ele faz é, quando compilo esta aplicação, ele vai criar, dentro desta pasta Client Beam, do lado do servidor, vai criar este Cyberlight Application 2.shop, que vai ser carregado pelo browser. Uma coisa banal, como, se calhar, já vimos fazer com o flash, quem conhece o flash, o facto está sempre falado do flash, porque aqui esteja igual ao flash, já tinha copiado o flash. Por exemplo, as pessoas estão habituadas a ver, já viram o list do flash, já incorporaram o flash nas vossas aplicações. Isto é, basicamente, a mesma coisa. Em termos de utilização e incorporação das nossas páginas. Eu vou completar só aqui o projeto, para nós vermos o que ele faz. Se eu for aqui, agora, do lado do Client Beam, vai ver que vai criar aqui o chap, que vai ser utilizado, vai recolher esta aplicação, esta página, e ele vai fazer o modo deste chap e vai nos planar a nossa página. E se você já conhece o modo acessível lá, vai aparecer aquelas bolinhas azuis, todas as minhas, e que vai carregar e alterar a nossa aplicação. Vocês acreditam que isto funciona? Pronto. Aquilo que eu vou fazer aqui é apresentar e fazê-lo com um projeto que vai a uma base de dados, buscar dados, vai apresentar, não vamos apresentar isto numa data graída, a informação da base de dados e vamos poder alterar essa mesma informação. Para isso, a primeira coisa que temos que fazer é aceder à base de dados. Então eu vou fazê-lo aqui deste lado. Alguém aqui que conhece o Inti Framework 4? Vai, olha, não deixei. Foi pelo menos isso. Então eu vou utilizar o Inti Framework 4 precisamente para aceder à minha base de dados. Eu queria uma base de dados, estive durante a semana a investigar sobre a informação da comunidade, e resolvi fazer uma pequena aplicação que vai manter as sessões. E para a gente, alguém, ok? Ou o Bruno, ou o Gil, poderem chegar aqui e dizer assim, é mais uma sessão, há mais uma sessão com estes oradores, e isso chega numa base de dados que poderia ser disponível para qualquer pessoa a utilizar. E eu estou, porque eu tive a recriação... Já agora pode fazer o site também? Quase, quase, quase. Vou aqui criar uma pasta de model, onde vou colocar o meu Inti Framework 4, o meu modelo de dados. Então daqui a pouco podemos pedir, como é que seria, se metemos aí também pessoas a inscrever-se nas reuniões? Sim, sim, sim. Isso aí, vai ser possível fazer tudo, inclusive a partir do Windows Phone 7. Nada da iPhone, por favor. Vamos criar aqui o nosso modelo, o modelo, é aqui, Net. Model. Eu, aqui, a minha base de dados. Ok? Aqui estão, aqui alguns. Net. Habitualmente, por uma questão só de facilidade, eu pluralizo todos os meus, todos os acessos. E tenho aqui uma tabela, já vamos ver um bocado como é particular esta tabela, uma tabela de eventos, uma tabela de sessões, uma tabela de pessoas, uma tabela de speakers, de pessoas que vão fazer as apresentações. Vamos fazer finish. E vamos criar, então, o nosso modelo. Isto seria, o que vocês fariam se fosse fazer um site perfeitamente normal, um site MVC, uma aplicação qualquer, seria precisamente este procedimento. Portanto, aqui não tem nada a se ver. Isto, esta mazarda não é muito complicada, como vocês podem imaginar. Temos os eventos, que têm um nome, um local e uma data. Hoje temos as sessões, que têm um início, um fim, que têm um nome da sessão e uma descrição. O que é que ele quer e receba nos maus? Tem lá toda a vossa descrição. Essa sessão tem speakers e, por sua vez, que têm o seu nome, e há que ter um foto, um URL, neste momento não tem nada, não aparece nada. Talvez no futuro venha até qualquer coisa, ou então não. Pronto. Vamos compilar. Este passo, já de seguida, é super importante. Sem compilar isto, nada acede ao meu modelo. Nada utiliza o meu modelo. Então, eu tenho que sempre compilar, para eu agora criar o nosso ReaService. Como eu disse agora, o ReaService vai ser aquele componente, aquela peça, que vai ligar o cliente de Silverlight à nossa base de dados. E o ReaService, nós chamamos de ReaService, mas depois, quando aqui vamos procurar, ele chama-se ReaService. Nós aqui procurámos agora, ReaService. 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 O que é que ele vai fazer? Vai, inicialmente, apresentar uma pequena, uma janela que nos vai dizer, olha, vocês têm aqui um conjunto de identity frameworks, isto pode ser feito com qualquer um tipo de editor, se vocês quiserem, com o povo, o que for, se vocês quiserem, na realidade. Mas, nós, desta maneira, estamos a utilizar só o editor de informática, vai-nos apresentar aqui todas as tabelas e nós podemos dizer, olha, estas tabelas todas que temos aqui, eu quero aceder a elas, e eu posso querer editá-las ou não. Eu, neste caso, ou que eu falas que eu também quero editar todas estas tabelas, e vai ficar para eu poder manipular estas tabelas. Imagina que fosse, por exemplo, uma view, que eu estivesse, também apareceria aqui as views, apareceria aqui, eu poderia dizer que uma determinada tabela não quer editar, não quer disponibilizar para edição. Posso fazer o que me entender neste momento. E, quando eu fizer o que é ok, o que é que ele vai criar? Vai criar dois fichares. Um, que é o service, que vai ter, vou fazer aqui um offline, que vai ter os acessos a uma determinada tabela, que neste caso é o evento, a sessão e a speaker, vai ter aqui todos os métodos, os três métodos, desculpem, os quatro métodos que eu necessito para aceder a elas. Estes são os quatro métodos básicos. Selects, Apodentes, Deletes e Insert. São as quatro operações básicas que eu tenho e não tenho absolutamente mais nada. Se eu quiser, eu posso aumentar, estender estes métodos, mas eu vou sempre utilizar estes quatro em algum momento. Eu vou fazer Inserts nestas tabelas. Eu disse que ia fazer Inserts e agora não vou fazer. Vou fazer Plays, vou fazer Deletes. Isto é um fichar de aumento de serviço típico. E depois, vou ter aqui outra vez uma engraçada, que é um fichar de metadata. Este fichar de metadata, o que vai ter é, vai criar, a ligação entre os dados que vem de base de dados, ou aquele modelo que nós vimos ainda agora, e vai criar um objeto que eu vou poder utilizar e manipular do lado do meu Silverlight. Porque este é um objeto que vai depois ser passado para o Silverlight. eu tenho que, do lado do Silverlight, receber um objeto com os dados dos eventos, das sessões, etc. E aqui eu tenho todos os campos, como podem ver, todos os campos que estão ligados à base de dados. Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho a dizer, no caso dos eventos, que a data é nullable. Ele aqui vem a dizer que é nullable. Se eu dissesse que não era nullable, ele depois do lado do Silverlight eu poderia verificar se o formulo está submetido com o correto, com o correto. Podia pôr aqui alguma decoração do género Require. Acho que eu lutei aqui. Require. Podia dizer, Require. Podia ter uma custom validation. E cada vez que eu utilizasse este objeto, ele iria utilizar esta validação que eu coloquei nesta metadata para validar o meu objeto. Por exemplo, se nós tivermos um e-mail e dizemos que cada vez que eu quisesse meter um speaker, por exemplo, que tivesse na altura do e-mail, eu teria que ter obrigatoriamente que o e-mail fosse válido. O e-mail válido é ter um arroba, um et, e um ponto a seguir ao arroba. Pronto, eu posso pôr este tipo de validações aqui e eu não teria mais que me preocupar com as validações deste objeto. Portanto, eu não tenho que, no lado da minha aplicação, estar constantemente a validar, do lado do cliente, um determinado objeto. Eu posso pôr aqui todas e qualquer validação. Pronto. Isto, e estas operações, são as operações mínimas para eu criar o meu reaçado. Se eu for ao compilar esta aplicação, este cheiro web, ele vai ter que criar, do lado do meu receiver light, um código, algo que lhe vai possibilitar o acesso a esta aplicação. Então, o que é que ele faz? Vamos aqui ao server light. Ele cria aqui uma pasta de generated code, e que nós vamos agora aqui abrir. Tem aqui um fecheiro que é gerado por ele, é código, é gerado por ele, diretamente, que ele injeta dentro do nosso projeto de server light, que o que tem é tudo aquilo que eu preciso para aceder a este rea service. Isto, na realidade, é aqueles fecheiros de web service. Quando nós fazemos a add web reference, ele tem um fecheiro do nosso lado. Isto é um fecheiro muito parecido, onde eu aceder todas as duas funções. Estas funções. Olha, por exemplo, vou buscar a lista de eventos, vou buscar as sessões, vou buscar, e cá, um bocadinho mais abaixo, deve estar nos objetos também. Tenho aqui os objetos todos, que eu agora vou poder utilizar do lado da minha aplicação de server light. Vejam bem, eu crio as coisas do lado do servidor, e está do lado do servidor que está criado, mas eu, ao compilar, ele vai colocar do lado do server light o nosso web service musculado, como eu ensino agora. Para eu poder, agora, utilizar estes métodos para aceder ao servidor. Bastante simples. Eu não precisamos nos preocupar com estas coisas, porque ele faz isto e faz algo muito bem. Não precisamos sequer fazer day bugs a isto, e fazer testes unitários nestes métodos, nestes fecheiros. Pronto. Neste momento eu tenho tudo o que é necessário, tudo o que é necessário para eu começar a fazer a minha aplicação. Tenho do lado do servidor nos dados, o web service client, neste caso o rea service, tenho do lado do meu cliente a forma de aceder aos dados, e eu agora quero aceder aos dados. Então como é que eu faço isto? Vou aqui ao meu amelito de box, depois vou deixar para aqui uma data grid. E eu quero que nesta data grid apareça, por exemplo, agora todos os eventos que nós temos aqui, que são do net. Entretanto, aqui, já falámos disto, a página generated code, super importante, cada vez que nós quisermos procurar as coisas, estão na página generated code. Habitualmente não iremos lá, mas é para que nós possamos saber. E agora, nós para podermos fazer seja o que for, nós agora vamos utilizar um padrão de desenvolvimento, como muitos outros, olha. Inês, é que o MPC é um padrão, MPP é um padrão, e este é só mais um padrão, mas este é o padrão que faz todo sentido nas aplicações em Silverlight, WPF e WP7. Porquê? Porque estas tecnologias, todas estas tecnologias, têm uma coisa espetacular, que eu considero espetacular, que é a possibilidade de nós criarmos uma barreira entre o que é que o designer faz e o que é que o programador faz. Nós podemos não criar code behind nenhum, zero, bola, niente, nada mesmo, e o nosso designer faz aquilo que entender, põe as coisas como entender, e nós no final só temos que fazer um bind com algo que vem dos dados, que vai vir de um lado qualquer. Isto parece ficção científica, sinceramente parece, porque quem está a 8 horas a fazer isto em ASP.NET, não consegue. Apesar de haver aí umas coisas assim maradas, não é? Dá para fazer assim umas coisas, mas não consegue, o M é a mesma coisa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar o MBVM e para usar o MBVM, eu vou utilizar aqui uma livraria para o MBVM Lite que nos vai possibilitar a integração do MBVM na minha aplicação. Eu não vou utilizar o iNotify Property Change diretamente, que é a forma básica de fazer, vou utilizar a forma mais fácil de fazer, pelo menos a forma mais fácil para mim. Eu vou adicionar aqui, estas livrarias, que é de um dos MBPs do ano, do ano passado, não foi o MBP do ano mundial, foi o segundo, que fez esta livraria que nos possibilita que nós possamos utilizar este padrão de uma forma simples. Então, o que é, como é que eu faço com este padrão? Eu já pus aqui a minha, a minha, eu sou designer, imagina lá agora, vou pôr aqui dois tipos de camisolas, eu sou designer, eu quero pôr aqui uma data grid, e eu quero que esta data grid obtenha os dados, simples, obtenha mais dados, e o resto é paisagem. Eu vou pôr aqui só, então isto vai ser aqui para true, então não vou dar aqui, estas coisas, e vou criar aqui no item source, quer dizer, o source, a origem dos dados, eu vou dizer que eu quero que vá buscar uma determinada variável, então, eu vou chamar, neste caso, vou fazer um binding, ao Sessions, events. O que é que eu estou aqui a dizer? Eu sou o designer, eu falei com o meu programador, e ele disse assim, vai haver aí uma variável, tu não precisas saber onde é que ela vem, como é que ela aparece, quem é que é para isto, não precisas saber nada disso, mas vai haver aí uma variável chamada eventos, eventos neste caso, que vai ter a lista de eventos, e agora tu fazes binding dessa variável na tua grid. Se ocorrer isto, não vai dar um erro nenhum, não vai haver erro nenhum, não há essa variável, ele está-se perfeitamente a marimbar, não dá erro, mas simplesmente também não aparece nada. Quando isto aqui, que chega a tudo a funcionar, quando esta variável obter dados, por acaso vai aparecer neste agrido logo aos dados. E agora vou-vos por aí que vou fazer isto com o povo. Há alguma forma de validar se os bindings estão todos certos, ou seja, se não existe esse tipo de erro? Em Cyberlight 5 já faz parte, e tem que ir em várias vezes, e em 4, o povo não consegue. E por vezes podes saber, acho que a prova é o que eu tenho que pensar nela, se eu tenho que ir a ver, como é o que eu tenho que tentar detetar, só que a coisa não funciona e não percebes porquê. É, o que acontece em Cyberlight 4, é que às vezes não funciona, diz assim, mas não funciona porquê, então vai-me que ficou errado e nós não dizemos o seguinte porquê. É que em Cyberlight 4, a forma de fazer o que eu digo aos bindings é usar o convertor de teste, a moda escondas. Ou então podes usar o Snoop. O Snoop é uma aplicação que está disponível no Complex, que dá para usar com o WPF e com o Silverlight, e o que aquilo faz na verdade é mostra-nos a tritura, permite-nos andar a passear lá pelo meio e ter lá uma funcionada espetacular, que é find binding errors, e aqui o escarrapacha lá tudo, e diz exatamente o que é que não está. É se é porque não existe algo, e dá para experimentar com uma coisa física. É chegar lá e mudar diretamente, e vocês veem logo qual é que é, se a vossa alteração é uma alteração, quer chegar lá e mudar qualquer problema, então se pensaram aquilo mal e têm de repensar as coisas. A questão dos bindings, realmente, no Cyberlight 4, temos este um problemazinho pequeno, que às vezes as coisas não possuem, mas não vemos, a nossa aplicação não vai encerrar. Se o designer fizer esta aplicação e tiver a correr, tiver a usá-la, também não vai ter erros, não vai ter erros de não encontrou objeto not found, só porque eu fiz um binding mal feito. Pelo menos isso não. Ele vai continuar a fazer o trabalho dele de designer, vai-nos estilizar a nossa aplicação sem que os erros aconteçam. Quando nós fizermos a ligação, as coisas vão lá aparecer e vão aparecer bem. Há várias técnicas para fazer, para fazer esse tipo de coisas. Então, como eu vos disse, eu fiz aqui um binding com eventos. Eu sou designer, fiz aqui, estilizei aqui a minha grid, esta é a minha capacidade máxima para fazer estilização de grids. e esta grida aqui está espetacular e agora chega ao pé do programador e diz assim, programador, já cá está, está o binding que tu me disseste e agora faz lá a tua magia. O programador vai fazer magia dele. O que é que nós vamos fazer? Ou eu, agora vamos ter a camisola do programador e o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe agora, em que vai ser o ViewModel, este que acabámos de fazer foi só a View do MVVM, do ModelView, ViewModel. Nós acabámos de fazer a View, o designer fez a View e nós agora vamos fazer o ViewModel, que vai ser a ligação entre a View e o Model. e o ViewModel é o que vem dos dados. Certo? Ok. A ViewModel não é mais do que uma abstração do próprio formulário. Imaginem lá que nós agora vamos criar uma abstração do nosso formulário, em código, e que nós podemos depois associar esta mesma abstração a um formulário WP7, ou um formulário Silverlight, ou um formulário WPF. E é a mesma abstração que é utilizada em qualquer um dos lados, porque todos utilizam o ZAML como linguagem base. E nós podemos utilizar a mesma abstração em todos eles. Vou criar aqui então a minha abstração da MainPage. Vamos chamar o MainPage ViewModel. Como eu estou a utilizar o MVVM Lite, ele vai derivar de uma classe chamada ViewModelBase. Há vários componentes desta, como há o PISM, há um outro, há um Prognop. Eu simplesmente escolhi esta e apareceu-me só com a sala desta. O MVVM Lite. Implementa o padrão MVVM. Implementa o padrão MVVM. É só uma implementação do padrão. É um facilitador. Não é mais do que ele implementa o iNotify Property Change, que é o que faz com que nós consigamos fazer toda esta questão dos bindings. A preparação. A preparação. Ele simplesmente faz aqui uma camada por cima de tudo aquilo que a Microsoft nos dá para nós utilizamos o MVVM, o padrão MVVM. Chama-se MVVM Lite. Eu só vos vou mostrar desta maneira para vermos como isto é fácil. Não vou explicar o que é que o MVVM faz, não vou explicar estas coisas. Só estou de uma aplicação de ponto a ponto. Então, o que é que nós dissemos com esta classe IDAT? IDAT é uma lista de eventos. Foi isto que nós dissemos ao designer. Então nós vamos criar aqui a nossa lista de eventos, que vai ser um iEnumerable. do iEnumerable.com. Eu vou só fazer aqui, até que eu quero explicar o que é isso e umas coisas que me achamos às vezes. Isto vai ser... aqui eu acedo ao contexte. Vou dizer... Estão a ver aquele contexte, aquilo que nós acabámos de criar, aquele domain de server que criámos eu agora aqui vou trazer a preferência. contexte.model.event. Então é, o que é que eu estou aqui a dizer? Eu vou ter nesta variável, vou só resolver estas questões todas, e eu vou chamar aqui a tal variável de eventos. O que é que eu estou a dizer? Estou a criar a minha variável com o meu designer depois no... Esta variável vai ser aquela que vai trazer Bind. É um iEnumerable, poderia ser um iWearable, poderia ser um iList, poderia ser uma lista, poderia ser qualquer coisa, um array, um array de isto, poderia ser qualquer coisa que eu agora poderia fazer Bind, vou ter a lista dos meus eventos, e agora quero dizer que está aqui a minha destes eventos, e agora tu mostra uma lista dos eventos. Ok? Vou só... Para nós fazermos esta questão do Bind, da ligação, o que nós temos aqui que fazer é termos de ter sido uma variável privada do mesmo tipo, igualzinha a esta. que vamos criar como esse igual, melhor vou explicar esta questão. E... ... 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 Face property change da variável e verde. O que é isto? O que é que eu estou aqui a dizer? Cada vez que a variável e verde for alterada, vai avisar a quem está a fazer bind com ela que ela foi alterada para que essa propriedade do lado do designer altere-se também. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sou designer, não fiz nada de designer, mas eu vou conseguir avisar tudo aquilo que o designer fez que a minha variável foi alterada. Cada vez que esta variável for alterada, porque eu tenho um timer que vai atualizar, vai atualizar, vai atualizar... Cada vez que esta variável for alterada, o meu ecrã vai se alterar também, de uma forma simples. Eu não preciso estar aqui com eventos, com nada, porque o próprio protocolo MVVM permite-me, e este é que são dos findings, que é o iNotifyPropertyChange, que faz com que isto aconteça. Cada vez que esta variável for alterada, avisa-me quem está a fazer bind contigo. No caso do iBVM Lite, o que nós fazemos aqui é só dizer raisePropertyChange, e ela faz todo aquele procedimento do iParty, que vocês podem procurar depois, que é a implementação desta interface, que é o iNotifyPropertyChange. Isto é o suficiente para que os dados que eu obtenho passem para a minha view. Isto é importante que vocês perceberem. Há alguma dúvida sobre isto? A variável da IPI não terá sempre definida como bindable? Ou ela já é... Ela não define, eu não digo nada disto, nem preciso dizer que ela é bindable. Qualquer variável, deixa de ser uma... Não é variável. Qualquer propriedade é bindable. Tem que ser uma propriedade sempre. Se for um field, se esta variável privada, em vez de se a privada fosse pública, isto não conseguiria fazer bind. Daria, eu não fazia dado. Mas como, por exemplo, vai no localistas, não tem que ser usada Observer Collection? Observer Collection. Muito importante. Existe um outro tipo de coleção, chamado Observer Collection. O Observer Collection só serve para, se eu alterar algum elemento da lista, só. Se eu alterar algum elemento da lista, eu receber um evento que esse elemento foi alterado. Neste caso, só para fazer um binding direto. Podia utilizar uma Observer Collection, posso usar um iNumero, posso usar um list, posso usar qualquer tipo de lista. Não é necessariamente obrigatório utilizar um Observer Collection. Isso só serve só estar. Se eu alterar... Se eu alterar a lista, não vou ter evento. É isso mesmo. Se eu alterar a lista, não vou ter eventos. Se tivermos só visualizar a lista... Só visualizar, sim. Se estivermos na edição, dá-nos jeito de dizer... Dá-nos jeito de usar o Observer Collection. Mas temos que estar, afinal, da edição, estar a atualizar a lista? Estar a atualizar. Normalmente, por uma questão de convicção e religião, eu não faço edições nas redes. Também no trabalho da edição? Portanto, eu raro, nunca utilize... Acho que no nosso programa não temos que ter uma oficina pela leitura, não é? Mas se tivesse um botão... Temos? Temos! Cadê-nos? Se tivesse um botão para criar e apagar a data numa lista, não é? E o botão criar vai ter para ser uma oficina... Sim! Por isso, este... Esse local link vai... Sim, eu normalmente faço um refresh na lista. Normalmente faço um refresh na lista e vou, às vezes, avançados. Porque, ao fazer essa operação... Se eu faço essa operação, outra pessoa do outro lado do mundo também vão ter evento essa operação. Eu quero que todas as alterações estejam recoletivas. Isto é o que acontece em... De repente, é usar Observer Collection ou usar o Observer Collection? Ou usar o Observer Collection? Sim! Isso é do género... O Observer Collection eu vejo mais quando eu estou autista a utilizar a aplicação sozinho. Eu não estou à espera que mais ninguém esteja a utilizar aquela aplicação. Quando eu estou a utilizar uma aplicação que mais gente possa estar a utilizar, podem ter certeza que o Observer Collection não vai servir para nada, porque eu vejo as minhas alterações e não vejo as dos outros. Eu posso querer ver na lista todas as alterações. Não, não. Você viu? Por tanto, aqui o Observer Collection não iria funcionar, sabe? Porque não iria ter interesse de nenhum. E ele, portanto, é raramente o que diz o Observer Collection nesse sentido. E temos aqui os eventos. Temos a lista de eventos. Vamos ligá-lo. Como é que eu agora ligo esta classe... Para nós até vamos me enxergar... Vamos a olhar um bocadinho. Criei esta classe... Como é que eu ligo com a video? O único código que eu vou pôr aqui do lado todo, vai ser este. Eu aqui do lado todo, não ponho absolutamente nada. Este recheio, eu diria que é praticamente a propriedade do designer. Eu vou pôr o mínimo código possível. Praticamente nenhum. A única coisa que eu vou fazer é só a ligação com a minha, e o modo que nós acabamos de criar. E como eu criei isso, vamos criar aqui então uma variável do tipo, em page viewModel, vamos chamar aqui viewModel. No construtor, vamos inicializar a minha viewModel. Há várias formas disto, há várias técnicas para fazer isto. Estão só a utilizar o técnico mais simples, para vermos. Podia ter de utilizar um locator, podia utilizar aqui diabo 4, coisas complicadíssimas, que iriam fazer precisamente a mesma coisa. Nós estamos aqui a fazer. Depois de eu ter inicializado na minha view o viewModel, eu vou atribuir a uma variável chamada dataContext. DataContext. Vou atribuir o meu viewModel. O que é que eu acabei de dizer? Estou a dizer que, à minha view, que o contexto ao qual tu vais utilizar é aquela classe. Isto é, eu estou a dizer que todas as variáveis, todas as variáveis, todas as propriedades criadas do lado da minha viewModel, eu posso fazer binding com a minha view. e tudo aquilo que lá aparece, que eu vou mexer do outro lado, vai aparecer do lado da minha viewModel. Na ida close-me. É bidirecional? Sim. Temos que dizê-lo. Mas sim, é bidirecional. E agora, de feito isto é a última coisa que eu faço pelo lado da minha viewModel. Não vou fazer mais código nenhum aqui. Porque eu já vos disse que isto aqui é propriedade do designer. E o designer normalmente, e nós conhecemos muitos designers, eles não precisam de nada de programação, então é bom que eles não mexam muito nisto e não haja aqui muitos eventos e muitas coisas. Faz um bocado uma pessoa a cabeça de mim. Portanto, não vamos pôr aqui mais código nenhum. Tudo o resto agora, não é? Sim, o designer trabalha comigo, está ali, não sabe o que é que eu estou a dizer. Tudo o resto, tudo o resto, eu vou agora programar do lado da minha viewModel. O designer agora faz, põe, acontece, põe a cor, põe um background, altera as coisas. Isso agora é com ele. Já não estou minimamente preocupado. Está ligado que é a minha viewModel e eu agora da minha viewModel faço o que quiser. O que é que eu vou fazer agora da minha viewModel? Vou dizer, olha, quando houver, quando cada vez que estou carregado, cada vez que for no construtor disto, cada vez que isto for inicializado, optei-me lá a lista de eventos e põe-me na variável eventos. Isto é perfeitamente normal, é uma coisa que vai acontecer muitas vezes. Então vou criar aqui, vou definir aqui o nosso construtor. Public, em page viewModel. E vamos, vamos aqui aceder agora aos nossos dados. Como é que você tem que ter os nossos dados? Temos a nossa variável de contexto. Lembra-se qual foi a que nós fizemos agora que estava em ZBLAINE, direção 2, ponto, L, ponto, L, ponto, L, ponto, context, context. Eu com isto, é como se eu estivesse a aceder diretamente ao meu Entity Framework. Esta é a variável que vai-nos possibilitar isto. Temos aqui criado o context, o new del, fazemos o new del, conhecemos quanto isso. E agora digo assim, context, context, ponto, load, vou querer carregar a lista de eventos, load, do context, ponto, aqui uma variável, um get events query, eu não programei nada disto, isto aqui foi aqueles métodos que ele criou sozinho, de acesso ao web service muscular, que é o eService. Eu não precisei programar nada disto. Ok? Vou buscar aqui todos os meus eventos. Eu tenho-nos aqui a possibilidade de fazer um load behavior, isto é, o que é que vou dizer? Quando load terminar, eu quero que tu faças algo. O que é que eu quero que eu faça quando load terminar? Isto é tudo assíncrono. Quando load terminar, o que é que afeta a variável de eventos? Mas aqui há uma variável que eu voltei. Vocês estão familiarizados com este tipo de programação. e depois ele pede aqui um object state que é habitualmente a load. O que é que eu quero dizer agora? Quando acabar o load, por favor disso, eu quero que afeta a variável de eventos. Então vou dizer aqui, eventos, eventos, vai ser igual ao load ou p, que eu acabei de criar, ponto, e tenho agora aqui uma série de propriedades e aquela que me interessa, que é a variável de eventos que vocês podem ver, que é o inúmero do teoreal de eventos. A minha variável foi assinado. Há aqui uma questão recíproca, que é, eu assignei a variável, há um raise property change, vai aparecer no meu ecrã. As coisas. Vamos correr isto. E se tudo correr bem, se não houver digitação, isto vai correr à primeira. Vai correr do meu lado. Apareceu aqui agora todos os eventos, a sétima. Eu só consegui encontrar eventos a partir da sétima. Não consegui encontrar os seis primeiros. Como assim? A informação. Tenho aqui toda a minha, toda a minha, toda a informação de todos os eventos a partir da sétima, que está na minha tabela. Uma forma muito simples, eu assignei a variável de eventos, mas não fiz mais nada do lado da viúgo. Agora o designer faz aquilo que me apetece. Isto aqui, por um bocado, está certo. Dúvidas? Existenciais? Religiólogos? Viúgo, pode? Tu usaste ali o privado e depois foste associado ao data context. Sim. Tu não podias fazer isso só numa linha sem sequer ter lá o privado e ter o new? Podia. Podia. Fiz só assim, por uma questão só de visualização, para ser mais fácil. Podia ter feito alguma coisa. Mas tinhas sempre de fazer caso com o data context? Não, não preciso fazer caso de nada. Data context é uma variável no objeto, é objeto. Quando usaste o data context, tinhas de fazer caso com o teu módulo, não é? Se quiseres usar as propriedades do módulo, sem ter que usar aquela variável no fim. Ah, sim, sim. Tinha de fazer o caso. Sim, 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 sim. Normalmente o que faço é criar uma variável... Não tem... Podia ser algum feature? Não, não, não. Isto que está aqui é só, por uma questão só de visualização, para ser fácil de ler, a não termos aqui baseadas líneas, muita coisa escrita. Vai ser complicado. Então, recapitulando. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. O MPVM só é possível devido a esta interface, do qual não falámos aqui, mas o próprio MPVM Lite nos permite que nós façamos estas coisas todas. Portanto, é um rapper, é um guarda-chuva, que nós quisemos chamar, é um facilitador. E é que é o I-Notify Property Change. Este I-Notify Property Change nos diz, cada vez que esta propriedade for alterada, eu vou avisar quem utiliza esta propriedade, que esta propriedade foi alterada. E neste momento estas coisas acontecem. Ok? E do lado do meu programa, do lado da minha ViewModel, onde está o código propriamente dito, o primeiro que eu tenho que fazer é dizer quais são os dados que eu quero pôr naquela variável num determinado momento e diretamente isto vai aparecer na minha View. E permite-nos fazer uma coisa super interessante, porque nós já vimos, eu posso criar formulários abstratos, daquilo que estou a fazer. E depois fazer BIND deste mesmo formulário, esta mesma ViewModel, eu posso fazer BIND direto a um WPF, ou um índice Presentation Foundation, ou um WP7, ou um índice Clown Set, ou um C-Band-Bike, como nós temos aqui. De uma forma transparente, igual. Só tenho que chegar ao pé daquelas propriedades e dizer, esta propriedade agora é BIND com aquela variável. Simples. A única grande diferença que eu vejo disto para aquela grande confusão para os... Se alguém programa em ISP.NET, vai dizer que estou maluco, claro. Mas, quando eu estou em ISP.NET para fazer isto, para fazer isto que nós acabamos de fazer, eu tenho que saber dominar HTML, tenho que dominar JavaScript, tenho que conseguir fazer coisas, tenho que saber CSS até para fazer lá algumas coisas. Eu não fiz nada domusável. O que é que eu fiz domusável? Não fiz absolutamente nada domusável. Vocês não viram fazer nada domusável, não. Dá jeito, dá jeito. Perceber algumas coisas a domusável. Mas eu não fiz nada domusável aqui. Vocês não viram, vocês viram-me só chegar lá e dizer, ai, então me torço igual. Eu não fiz, eu arrastei coisas e a minha grida apareceu miraculosamente preenchida. Eu sou só programador. Ah, claro. Obviamente. Eu sou designer, visto a camisola do design e agora vou vestir a camisola do programador. Tem que saber, sabe? Claro. Os valores relativos alterados ao contrário quando estamos a ver a pensar. Já vamos ver. Já vamos ver. Já agora. É WPF, WT7 e Silverlight é igual a forma de programar. Quem sabe programar nisto, desta forma, isto é igualzinho a programar para o telefone. Este telefonezinho está aqui. É igual. A única diferença de programar para este telefone ou programar para uma aplicação web é o tamanho do ecrã, porque as coisas vão ficar num sítio diferente. Só. De resto, o mesmo ViewModel funciona da mesma maneira. Não tem nada de diferente. Claro, porque este aqui tem o acelerógeno, tem o nosso encontro, tem o papel réu, tem o papel réu, tem o papel réu. Claro que é diferente. Tem coisas, tem possibilidades diferentes. Mas se nós tivermos a fazer um formulário igual a este para o WPF, é igualzinho. Não tira uma linha. Esta mesma, isto mesmo que pode, o meu ViewModel é igual. Agora vou-vos só mostrar, se eu quiser editar algum registro destes, o que é que eu faço? Ok. Agora vou mais uma vez, vou só puxar um bocadinho mais no Sound, então. Existe aqui uma propriedade da Grid chamada, gostava de ver? Chamada SelectedItem, em que eu vou fazer Binding para uma variável minha. Este SelectedItem é, cada vez que eu selecionar alguma coisa da Grid, porque eu conheço esta Grid, eu sei que quem é isto. Uma combo box é a mesma coisa. Gritem isto, qualquer grid, estas coisas. Eu vou fazer Binding a uma variável chamada Event Selected. E agora vou ter aqui uma coisa engraçada que é o Moldo. Eu quando estou a fazer isto, o que é que acontece? Quando eu faço Binding, eu tenho um modo de fazer Binding. Um lado só, para um lado só, para os dois lados, e só uma vez. O que é que isto quer dizer? Quando é o normal, que é o OneWay, quer dizer que os dados que eu tenho são redondos. Qualquer alteração feita do lado da View, não vai refletir do lado da ViewModel. Não vai passar para o lado da ViewModel. Quando eu faço TwoWay, quer dizer que a alteração dos dados, tanto do lado da ViewModel, como do lado da View, são sincronizados. Ok? O OneTime é, só a primeira vez é que ele faz este tipo de sincronização, não faz mais. Primeira vez, escrita ou leitura? Primeira vez, escrita ou leitura. Acho que é a primeira vez que escrita. Bom, não estou a recordar. Não estou a recordar. Sinceramente, não estou a recordar. Eu sei que eu só faço muito pequeno. Eu nunca utilizei esta por sinalidade. O OneTime, se tu faz, é quando diz alguém que faz trabalho, tira dois dados? E nunca mais. E depois nunca mais? Nunca mais não. É. Eu sabia que era a primeira vez, eu não me lembrava de quê? É. Eu raramente nunca utilizei isso. Estou a ser sincero. Porque eu faço sempre um OneWay. É. 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 Ele permite tudo. Ele permite tudo. Não vai aparar nada na ViewModel. Não faz pay, não faz save, nada, não faz nada. Simplesmente não vai aparar. E nós vamos ver aqui o exemplo precisamente. Nós neste caso aqui vamos pôr aqui um OneWay e dizer cada vez que houver alguma alteração do lado, tanto da ViewModel, como do lado da View, eu quero que seja coletiva esta alteração. Ok? Esta foi a última alteração que eu fiz aqui. Isto não usava. É mais complicado. De resto é igualzinho a repetir isto que eu acabei de fazer. Então agora vamos criar do lado da ViewModel. Vamos criar uma propriedade nova. Como é que chamava-se a propriedade, mulher? Conseguindo? Event. Select. Ok? Vamos. Vamos. Todo aquele procedimento de criação do Race Property Change. Vamos lá escrever outra vez. Event. E. Aqui é. Event. 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 Selector igual a pelo. Já escolhemos i-se agora. Erase Property Change do. Selector. Ok? Igualzinho, não tem nada a saber. Existe sem limpas para escrever estas coisas, internet. Ok? Isto quer dizer, cada vez que eu selecionar do lado da minha view alguma coisa, ele vai-me aqui aparecer. E agora vou-vos mostrar precisamente isso. Vamos colocar aqui um breakpoint e vamos correr a nossa aplicação. Cada vez que eu fizer aqui o clique, ele vai-me aqui aparecer, porque eu cliquei num qualquer e ele avisou-me logo, disse assim, epá, alguém fez set desta variável. Eu disse que isto aqui, ele está tudo ligado. Alguém fez set desta variável, vai-me passar logo aqui. Se eu vir aqui o valor do value, vai-me dizer que é a sétima reunião, foi em Lisboa, etc, etc. Está aqui o mau objeto de todos. Eu recebi agora aqui o mau objeto todo de uma forma simples, muito simples mesmo. E agora é daqui que posso fazer o que me entender com este objeto. E o que eu quero fazer com este objeto é preencher uma série de textboxes ao meu lado para eu poder editar essas textboxes, para eu poder mudar-se no entender. É o que eu quero fazer. Agora vou voltar outra vez ao usar-me, mas já vou arrastar coisas que é mais engraçado ainda. Vamos pôr aqui uma textbox, onde vou pôr aqui os eventos para nos imaginar. Vou ter aqui outra textbox, onde vou ter o local dela. Vou ter aqui uma textbox com a data, com a data. E vou ter aqui um botão, um button, que vai ser o botão de gravar. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é dizer assim, meus amigos, esta textbox quer que faça bind com o quê? Aqui onde diz text, text, quer que faça o binding, esta é a que eu disse que era o nome. Vai fazer esse bind com o quê? Com o event selected. Isto poderia ser muitas manchas. Eu já vou explicar de outra maneira. Event selected, ponto, nem. Então sei que a variável chama-se nome. Isto poderia fazer de outra maneira. Eu podia fazer bind com um elemento da lista que está selecionado. Com o selected item daquela lista. Podia fazê-lo dessa maneira. Mas, por uma questão de gosto, eu faço sempre via um objeto selected item. Porque se eu quiser criar um novo objeto, eu só faço nenhum do selected item. Nós já vamos ver isso em seguida. Só para uma questão de organizar as coisas, gente. Eu agora faço só o bind porque só não é que ande. E aqui, se eu fizer, o que é que vai ser? Aqui vai ser multi-way ou one-way? Porquê two-way? Porque eu quero atualizar. Porque eu quero atualizar. Se eu fizer só o one-way, o que é que vai acontecer? Nada. Nada. Ele vai receber os dados, mas se eu alterá-los, ele nunca vai passar para a View. Desculpa, para a ViewMosul. Consequentemente, nunca vou poder gravar aquilo. Isto vai ser multi-way. Muito bem. E agora, vamos só copiar estas coisas todas para todos os demais deste item. Este aqui debaixo é do local. Acho que chama-se assim local. Não. Já não é verdade que se chama. E o outro é date. Vamos lá correr e vamos ver agora o que ele faz. E quando selecionar um, já veio estar aqui no meu bairro. Veio aqui apresentar toda a minha formação. De uma forma simples. Pergunta, a primeira vez que você corre a aplicação, a variável está nuva? Está nuva. Está a acontecer um erro de pain ali. Tudo bem? Não há problema. O que é que você costuma querer? Deixa passar. Costumo inicializar a variável. Normalmente costumo inicializar a variável porque a pessoa pode querer começar a inserir qualquer coisa. Eu se quiser, eu tenho aqui o botão que vai fazer seio, eu posso não começar logo a inserir, quero inserir um novo. Então eu começo a qual ela é inicializada para que ela seja, para criarmos um novo objeto. Neste caso está igual a nuva. Não deu erro. Posso? Sim. Posso fazer disable de tudo o resto enquanto aquilo não for inicializado. Posso pôr aqui o botão de new enquanto não fizer new, está tudo. Posso fazer diabo a 4, o que quiser. É tudo uma questão de avaliação da variável e depois binding com essa avaliação. O 1A e o 2A, existe alguma diferente? Se alguém me diz, ou é a pessoa que tenta usar o 1A e não sempre usar o 2A, por exemplo? Vários, vários. Se pensarmos sempre que o meu formulário é, por exemplo, de... Não é de edição. Eu estou a peça com o formulário, mas é de redondo. Eu ponho como anual. Eu ponho como anual. Eu ponho como anual. Por favor. Pode ver um detalhe sobre tudo. Sim, mas ele tem que já estar como anual em auto-way. Ele tem que estar já definido no portal de aula. Sim, mas a questão é que podemos, para já, diferenciar os métodos, mas o próprio formulário pode, isto fica do lado de designer, é preciso preferência para as águas para ser, e o programador disponibiliza os métodos, mas o designer decide que neste ecrã não se pode fazer a organização. Nem mais. É um formulário read-only. Apesar de ter uma textbox, é um formulário read-only, eu só quero uma novela. E o fulano, é de expressão, e o design, não precisa saber a possibilidade de validar a personalidade na arte, porque é só o que é. Ele só tem que dizer que este é um formulário read-only, vai lá pôr-las o anuejo. Muda aí para o anuejo. Este é um formulário que vai ser editável, põe-te do anejo. É uma questão só de escolha do designer. Sim. Sei que o objetivo disto é a diferenciar o mercado, a parte design e a parte do programador. Sim. Mas é possível, na parte design, não for algo, por exemplo, algum tipo de filtro? Se a gente, por exemplo, só quiser-se editar eventos de partidos de junho, é possível pôr-las assim o filtro quando se faz o Selec-Adeiro? Sim. 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 Eu penso que a pergunta aqui foi, se o designer, assim por mim, se o designer consegue controlar de alguma forma os valores de recebos? Só que a resposta do XAML também dá-lhe por assim, algum tipo de código quando se faz o Bind, se pode ser algo assim. A pergunta é que é que é que é a questão do XAML? É a forma que vai chamar, eu posso ter, imagina que eu tenho na minha view model duas formas de obter dados. Tenho a forma de obter só os de junho para a frente, ou os outros, eu posso fazer, mas tem que ser do lado, não me parece que isso seja do lado do deal se seja feito. Mas é o que é que vai ser chamado, é que tem aqui um botão que só aparecem os eventos a partir de junho. E o outro era os eventos a partir de, desde o início. E eu o despunto a partir do botão alto, mas não é o designer que vai decidir isto. É o homem que decide este tipo de coisa. E podes ter propriedades para filtrar, isto é uma propriedade que era a data de início, a data mais tempo, tinhas ali no campo, em que eu escrevia o campo, submito. O designer estava lá e podia mostrar aqui o campo com a data, o user preenche se quiser, e quando fosse popular, ia usar essa propriedade para filtrar. É isso que a gente, vamos já fazer isso já de seguida. Nós agora só estamos a passar dados. Estamos a fazer binding de informação. Cargamos na grid, devemos fazer a de seguida. Fazemos a de seguida, vamos já de seguida. Claro, sim senhor, sim senhor. O MVVM Lite, por possível, dá-nos uma ajudadice. É por isso que eu escolhi isto para tratar com a data. Sempre desistir. Sempre desistir. Sim, sim. Não é direto. Não é direto. Não é direto. É um iCommand. É um iCommand. É a partir do Cyberlight 4, sim, de beta do 4, é que começou a existir uma coisa chamada iCommand. E eu, a partir do iCommand, eu posso fazer bind de um evento qualquer, de um botão, para um método. Eu tinha que implementar, tinha que criar uma classe e tinha que implementar o iCommand. O MVVM Lite, quando é a parte disso, eu vou já mostrar como é que isso faz. Eu iCommand desde o inicio do Cyberlight 4, só a partir daí. O Cyberlight 3 acho que não tinha isso. Agora eu estou a procurar. É o iCommand associado aos menus? Não, é o botão. É o comandos. O botões. Sim, sim. Eu vou mostrar já de seguida. Em relação a mais dúvidas rápidas, eu agora vou ter que acelerar. Já estão-me a mandar embora. Pronto. Eu agora tenho aquele botão que eu quero fazer uma determinada ação. Quero gravar, quero fazer qualquer coisa. Então, o que é que eu faço? Tenho aqui o meu botão. No botão tenho aqui uma propriedade chamada Command. Em que eu agora vou fazer binding com uma variável de command que vai estar na minha vimodulo. Isto é, mais uma vez, eu não preciso ter aqui um clique deste botão que vai ter um evento, no call behind, que por sua vez vai chamar a vimodulo. Esqueçam-lá isso. Isso aí é coisa do passado. Isso faria um iCommand, né? Aqui não. Não está. 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 O que é que a gente vai lá? Nada. E dá para estrangeiro? Não. É um iCommand, é só ler um iicking like, mas esse co-um柄 Acelerante, save command, isto é o que é que eu vou dizer? Eu quero que vá acontecer, que é que vai correr este método, um método chamado save command, ou vai estar a fazer, vai com uma propriedade de command, chamado save command, do lado da minha view model. E o que é que eu vou fazer aqui do lado da minha view model? Eu vou criar isto tudo, estou a fazer do lado do MVVM-like. Isto aqui é uma coisa que é específico do MVVM-like. Eu vou criar aqui uma propriedade do tipo relay command, vou chamar, que nome é que eu lhe dei aqui, save command, my property. Isto é uma propriedade, só faz get, não faz set, mas eu preciso que elas tenham get set, que eu faço aqui um private set. Isto é uma propriedade, então deixo o save. Hã? Não o transformou. Não o transformou. Não tens mais propriedade. Não fiz para isso. Não, não. Ok? E agora no meu construtor, o que é que eu vou fazer? Vou inicializar esta variável. Eu vou inicializar e vou dizer o que é que acho que faço aqui. E o que é que acho que eu faço aqui? Então vamos pôr o meu save command, vai ser igual a new do relay command, e ele tem aqui um action. Adivinhará o que é que vai ser este action? Vou clicar no botão para executar. Vai executar este action. O que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui uma lambda expression, e digo, suponho isto acontecer, ele vai fazer int e igual a 10. Pronto. A gente despachava um bocadinho rápido. Acredito que ele gravaria aqui as coisas. Aqui agora vou chamar o context change changes e isto teria determinado, ele gravaria aquilo que eu fiz. Isto quer dizer, eu selecionei qualquer coisa, carrei no botão e, mariculosamente, não fiz nenhum código no code behind. Lembre-te? A única coisa que eu pus no code behind foi a associação entre a View e a ViewModel. E a partir deste momento, eu guardo tudo, todos os objetos que lá estiveram, textboxes, escritos, buttons, qualquer coisa, estão associados diretamente à minha ViewModel. Inclusive, nós temos exemplos na nossa aplicação, que até os LostFox, por exemplo, eles que saem de um determinado campo, e ele vem com um método do nosso lado. O que eu quero fazer? A vez que saem de LostFox, ele, sei lá, faça pesquisa logo direta, a vez que eu carrego no enter, ele faça uma determinada ação. Então, o MVVM lá também tem um álbum chamado evento do comando. Isto é, qualquer evento, qualquer evento de um determinado objeto, ou seja, a textbox, grid, etc., eu posso fazer bind a um comando do lado da minha ViewModel. E, dessa maneira, facilita-nos imenso, eu não preciso de programar, como estavas verdadeiramente o que eu ia dizer, não preciso programar eventos do lado da minha View, a obrigar o designer, coitadinho do designer que não percebe nada a isto, a obrigar o designer a fazer esses eventos e depois chamar as ViewModel. Pá, não faz sentido. O que nós temos aqui, desde o CyberLive 4, que temos este IconMank, podemos fazer precisamente estas coisas que temos. Ok? Eu, acelera-me só mais um bocadinho, alguém tem mais dúvidas? Diz, diz, diz. E acho que já foi complicado, é que todas as aplicações estão a ser utilizadas em dois locais diferentes, como é que consegues notificá-lo? Das aplicações, não. Entre aplicações, não. Por favor. É complicado. Eu tenho que ter, de um lado, um timer que vai percorrer, vai ver se alterou e faz o... Como é que tu não faz sentido de outra maneira? Como é que tu consegues notificar, por exemplo, a tua aplicação, através de uma web software, ou de uma alteração, ou de uma alteração, ou de um computador, ou de um instrumento, em IAs que vão ser utilizadas? Sim, 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 sim. Nunca me deparei com esse tipo de problema, não faço isso. Eu acredito que deve haver maneira de ter um timer de rede, para construir recursos, ou qualquer coisa. O PPC, ou somos recursos? Sim, sim, sim. Mas deveria haver aí, alguma maneira... Mas, então, o BIDING, se o tradicional faz isso, já? Não, o BIDING para mim, para o servidor. Não é BIDING para mim, para a outra aplicação, porque o outro gajo está ao lado. Mas ambos estão ligados ao mesmo servidor, não é? Sim, eu comigo com o servidor. Na realidade, não é comigo com o servidor. Vai toei, é comigo com a biomódulo. Sim, exatamente. Comigo com a biomódulo, não é bem? Eu comigo com a biomódulo, com o outro, do lado que está sentado ao lado. Porque eu quero fazer um BIDING para um serviço com a todos, e todas as aplicações tivessem, fossem notificadas por esse serviço. Desculpe, porta-se de retira. Não, não. Vai lá. Isso eu podia fazer BIDING. Ele está a dizer, eu podia fazer BIDING, um serviço, o que queres é ter uma aplicação distribuída. Eu preciso, não sei. Tu sempre queres ter uma aplicação distribuída, podes ter um outro serviço no teu servidor, tens BIDING a ele. Sim, sim. Todos têm BIDING. E a única coisa que ele faz é modificar alterações, se alguém as fez. É um garoto. É a única solução. Sim, sim. A minha pergunta aqui direcionada é, como estávamos dizendo por lá, se estes podias estar logo incluído. Já percebi que a solução tem que ser por fora. Sim, tem que ser. Tem que ser. Eu tenho aqui o exemplo desta aplicação que nós estamos a fazer, um bocadinho mais completa, faz praticamente tudo aquilo para criar os eventos, etc. e, provavelmente, numa situação dessas, o ideal seria mesmo ter essa distribuída aí pelo meio. Pois, possivelmente. Eu estava só ouvindo quais eram as potencialidades, então, no meu lado. Está bom. Obrigado. O que é que deu aqui no meu computador? Estava a correr. Isto no meu computador agora? Não. 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 Eu já vou ver o que é isto. Posso mostrar a todos. Esta aplicação o que faz é tudo o que nós estamos aqui a fazer. Tem eventos e associa-o a cada evento, associa-o sessões. E, depois, a dica é o speaker, etc. Tem uma lista de speakers, associa-o as pessoas, etc, etc, etc. Posso-os mostrar. Tem aqui combo boxes. Tem text boxes com returns. Tem duas listas. Seleciona um evento. Ela aparece cá embaixo as sessões daquele evento. Portanto, é um decadinho mais completo do que aquela que acabámos de ver. É, na realidade, aquela que gostaria de ter feito aqui mais um momento, porque, por questões de tempo, não dá. Terminando. Isto está aqui. Gostaria de vos apresentar também o meu projeto. Dizer que o site que eu apresento como destaque é o bsimplex.com, onde nós estamos a desenvolver uma aplicação, uma RT online, desenvolvido em Azure. Portanto, não é no Virat. Toda área está a desenvolver para Azure, não é? E, para além de estar em Azure, toda a aplicação está em Cyberlight. Portanto, é super interessante. Se vocês quiserem se registar, que é muito engraçado. Podem me vir perguntar das pessoas que estão aqui, que trabalham comigo. Aqui é a Nadine e o Fábio, que estão aqui à minha frente. São os meus colegas. É que está ali para a televisora também. Não é assim. Já estou embora. Já estou embora. Estamos a trabalhar nisto o tempo inteiro. Somos 5 pessoas. Estamos a trabalhar para a comunidade de Cyberlight em tempo inteiro. A pôr no Azure, porque todos também estamos a trabalhar, não é? Em termos de referência, se quiserem saber sobre o Cyberlight, sinceramente. Existem imensas coisas e ao mesmo tempo não existe nada. São sempre as mesmas pessoas que falam sobre o Cyberlight online. Então, os melhores sites que nós encontramos é o Cyberlight.net, que é a casa do Cyberlight. Ou então o Cyberlight TV, que é um programa do John Papa, que está no Channel 9, que eu consegui todos a verem que ele vai com 70 e tal programas, que era programa de cerca de 15 minutos, que eu consegui todos a verem, exaustivelmente, pelo menos eu já vi todos. E o Scott Guthrie? Não, não é com o John Papa? O John Guthrie acho que nunca apareceu lá. Especialmente é procurar por o Scott Guthrie, tem que o Cyberlight, tem muitos. Sim, mas é mais do Cyberlight início do beta. Ele fala muito mais sobre a SP.net e eu sou um bocado averse nisso. Não, sou averse, deixa-me só dizer já agora porquê. Eu sempre fui um programador web e gosto do web e o web é que está lá. Verdade. Mas eu detesto JavaScript. Na realidade, tudo que diga Java, à frente, atrás, no meio, eu detesto. Portanto, Java não é .net, não. Java não é .net, não. Não, pronto, então o programa é Cyberlight. Mas o Cyberlight é .net. Portanto, eu não gosto mesmo de JavaScript. Eu gostava imenso do Webformes. Adorava-me, fazia aqui as coisas fantásticas. É o Webformes. Agora apareceu o MVC que lhe obrigávamos a fazer mais JavaScript. Agora é que está giro. Agora é mais 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 giro. Porque tá bom. Aí é mais giro. Ai meu deus. O que é o que eu não consigo conseguir? Portanto, eu aqui consigo ter tudo o que eu consigo fazer no Java. Está aqui em mente de tudo. Com interface limpo, um interface fino, um interface muito bonito, umas animações fantásticas. e o compasimento desejava-se o que custa-me. E não é preciso dar-lhes para o final já? Ih, não! Eu acho que ele é meu amigo. Game Query. Uma palavra. Game Query. De dois. Então esse já foi o atrofocado. É, uma atrás das outras. Já me senti. Terça-feira, no Israel, 18h30. Bem, eu acho que estes são os patrocinadores da reunião, já vamos, eu já viram, está tudo bem. Estas próximas reuniões, já vamos. Ah, estes são os meus contactos. Estão à espera que isto acontecesse. Estes são os meus contactos no e-mail, o meu blog no .net, não temos blogs no .net. Ainda não, não fala sobre isso. Mas quando tivemos caiu muito para lá. E aquele é o meu Twitter. Se alguém não sabia quem eu sou, eu sou o Esqueleto, estou do lado. Mais do princípio o Esqueleto mesmo. Diz, diz, diz. Acosto. Não, não. Bem, acho que agora temos uma pausazinha para fazer. Mas é umas perguntas ainda não. Se calhar... Quem quiser fazer perguntas. Vamos ver em Amlite como funciona em .net. E em Mono? Ou a Black App? Não sei. Já não programo a Mono há três anos, há dois anos. Não, é assim por Mono Light. Não, é assim por Mono Light. É assim por Mono Light. Se não de falar Mono Light, vou falar de Mono Aptan e de Mono Aptan. Não sei. Vou dizer sincero, não sei. Não sei. Mas, por aparecimentos do Html5... É para ser uma execução. Sim, sim. É para ser uma execução. Mas temos. Podemos tê-los e senhores. Um ano. 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 Existem 35 bibliotecas para usar MVVM. Você escolheu o MVVM light por algum motivo especial? Primeiro é free, o Prisma tem a parte free e tem uma parte paga, e o MVVM Lite é largamente adotado pela comunidade, largamente adotado. Apesar de agora no Silverlight 5, já teve muito suporte para MVVM que não tinha diretamente com a extensão do objectivo, será que o objectivo era muito baixo? Sim, 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 é mesmo isso. O Silverlight 5 já teve uma série de ferramentas que permitem isto que nós acabámos de fazer sem recorrer ao MVVM Lite. O outro máquina, o Silverlight, isto todos os meses sai 4, 5, 6... Não é bem todas as vezes. Não é bem todas as vezes. Mas é mesmo isso, é ir ao Silverlight.net, seguir as pessoas, seguir o João do Papa, seguir mais umas duas ou três pessoas, o Jeff Wilcox também fala muito. Há muitas pessoas para seguir que estão sempre a falar sobre isto. Mas cadê? Se não falo assim tanto, não tem tempo. E este estado de trabalho de psicológico há 2 anos? Desde o início do ano passado, sim. Há ainda a versão 2? Não, foi quando saiu a versão, foi quando saiu o método do Patros. A versão 2 tem 3 anos e tal. Como é que tens estado a gerir as diferenças entre migrações de versões, quando queres, ficar num projeto antigo e... Eu sou radical aí. Eu normalmente, cada vez está em uma nova versão e o microtudo não há. Sim. Não percebi. O 2 para a frente não tem sido problema. O 1 para o 2 tem que fazerá. Normalmente, cada vez está em uma nova versão, eu sou um gaste do C para a frente. Claro. Sabe a nova versão? Ainda não fiz para o 5, estava aberto e me disse que ia experimentar. Não tenho que ter. Mas logo quando consiga para as mãos do 5 e que ele esteja estável, a minha aplicação, o bcflex.com, vai passar para o 5. Como é que estás a gerir as diferenças de personalidades que embarcantes te mudaram? O que é que faz? Não tenho... Não tenho... Não tenho que entender... Só tens as diferenças de personalidades do... Do 2 para o 3. Não. Do 1 para o 2 se muda radicalmente. Do 1 para o 2 se muda radicalmente. Do 1 para o 2 se muda radicalmente. Do 1 para o 2 no programa na altura. Do 1 para o 3. Do 4 beta para o 4. Do 2 para o 3, há algumas coisas que desapareceram, mas... Tinhas leituras tensas como o que fazer para aquilo, mas alteraram e não desapareceram. Ou seja, a mudança basicamente é que passas a ter mais uma data de coisas. E há coisas que se calhar vão começar a deixar de usar, mas só isso, continua a funcionar. Sim, sim. A Microsoft, eu presumo que devem ter aprendido os exemplos da Microsoft, pelo menos alguém que tinha aprendido, e muitas vezes mantém muita retrocompetibilidade. O DocNet não aconteceu isso. O DocNet 1.1, as coisas deixavam funcionar. De 1.1 para o 2, nada funcionava. Mas já do 2 para a frente, as coisas já... Funciona com um bocadinho mais uma palavra. É assim, para dar um exemplo, nós temos sites na Silverlight que hoje funcionam. Não, desculpa. Temos sites na Silverlight que ainda hoje funcionam. Sim, mas uma coisa é funcionar, outra coisa é dar manutenção. Sim, sim. Que consegues... Pá, o Silverlight o manutenção esquece, não é? Pá, o Silverlight o manutenção esquece, não é? Consegues fazer novas funcionalidades numa coisa antiga. Sim, pá, tinha aí que minhas que atualizar para cima. Ou 4 ou 6. É o nosso paciente, isto ou... Só para terminar, esta aplicação que eu acabei de fazer, é para guardar dados, que eu espero, falando ali com os meninos da comunidade, a gente disponibiliza em formato de oldata, e daqui poderá ser o prelúdio da próxima sessão que vou também propor, porque é a mesma coisa, mas o Windows Phone 7, o From File e o Project, para mostrarmos a fazer esta aplicação que está aqui para mostrar o Windows Phone 7. para o Windows Phone 7. Até agora, desculpa, já falaste uma data, para quem não conhece tanto o SuperLight, provavelmente a perceber, fizeste um exemplo com o WCF, vcbs, mas não é a única maneira de fazer a WebService sem SuperLight. Podem usar só, podem usar WCF, normal... Eu utilizei todas as ferramentas diretas, limitar outras coisas simples, o mais simples. Não é difícil fazer isto, fazer isto é SP, mas não seria mais difícil. É só aplicar-te e há outras maneiras. E só, estás a falar disso, há outras maneiras, mas é que vocês estão habituados a usar, tipo, a panóplia toda no WCF. Há bem tudo disponível. É preciso ter aí alguns cuidados. WCF asterisco, WS asterisco, pronto. Eu utilizo isso. O Bicimplex está todo por cima do WCF. Temos algumas dificuldades. Aquilo não é simples. Cada vez que a gente faz altas na base de dados, temos que estar a regerar os ficheiros. Nós arranjámos ali um mecanismo mais ou menos fácil para regerar os ficheiros. Nós fomos uma série de dados, uma série de validações na metadata. Portanto, nós não podemos sobrepor a metadata a toda hora. Não é fácil, é possível, mas tem custos e os custos estão sempre em cima das pessoas. Quantas vezes aí na equipa a gente não regera o WCF e de repente alguém diz pelo lado, Oh! Apagaste-me coisas! É normal, é normal. Neste momento ainda não está fluido para o programador. Mas é possível nós arranjarmos um mecanismo para que isso não aconteça. Mais amigos. Aplausos Aplausos